Agosto foi mais um mês cheio de boas leituras. Durante o mês de Agosto li 14 livros, 2 novelas e 3 contos. Em termos de páginas, rondou as 3421 páginas, isto contando apenas com livros que terminei durante o mês. Li livros de 6 autores e de 7 autoras, 4 autores americanos, 3 autores ingleses, 1 autora da República Dominicana, 1 autor irlandês, 1 autor italiano, 1 autor português, 1 autor israelita e 1 autora canadiana. No total li 10 livros em inglês e 4 livros em português. Em termos de géneros, li 3 policiais, 2 livros de banda desenhada, 2 clássicos, 2 livros de não ficção, 1 livro de contos de horror, 1 livro de ficção, 1 livro de fantasia e 1 romance. Fiz 3 releituras e ouvi 4 audiobooks. Em termos de dados, o livro mais antigo foi publicado em 1937, li uma novela publicada em 1953, um livro publicado em 66, um livro publicado em 76, um livro publicado em 1980, um outro publicado em 1995 e outro em 1999, um livro de 2006, dois livros de 2010, dois livros de 2012, um de 2013 e uma novela publicada em 2017. Uma nota, estas datas referem-se sempre à primeira vez que a novela ou o livro foi publicado e não necessariamente quando a cópia que eu li foi publicada. Antes de vos dizer quais os livros que li, vou falar das pontuações. Houve um livro que dei 2 estrelas e meia, o que é, durante este ano, é sim uma novidade, porque até agora aquilo que eu dei mais baixo foi 3 estrelas, mas a experiência de leitura deste livro fez-me dar-lhe uma pontuação de 2 estrelas e meia. Li 2 livros com 3 estrelas e meia, 6 com 4 estrelas, 2 com 4 estrelas e meia e 3 com 5 estrelas. Quase todos os livros que eu li durante este mês têm uma pequena opinião aqui no canal. Nos vídeos das leituras da semana, fiz 2 vídeos de leituras da semana, das minhas leituras de agosto, apenas os últimos 2 livros não têm a opinião. O primeiro livro que eu li foi o Dead by Sunset, da Anne Rule. Depois li um White Sargasso Sea, da Jean Rie, que foi uma agradável surpresa e que gostei mais do que estava à espera. Depois li Christine Falls, de Benjamin Black, que é um policial barra crime noir. É interessante, eu fiquei interessada em continuar a ler a série. Depois li uma antologia de contos, A Luz Miserável, do David Soares, que é fantástico. Depois li Crime on the Fence, ou Mask Wars, este livro tem dois nomes, da Joy Ellis. Foi outro policial que também, apesar de não ser nada de espetacular, entretém e fiquei interessada em ler mais livros desta série. Depois, um dos livros de manda desenhada que eu li foi o Keo em Tel Aviv, do Asaf Hanukkah, ou Hanukkah, que eu adorei e eu já gostava das obras dos desenhos, das ilustrações. Depois terminei de ler o Lady Oracle, da Margaret Atwood, que foi o primeiro livro da autora que li. Mas certeza que não vai ser o último. Depois fiz uma releitura do livro do Tolkien, o The Hobbit, que apesar de ser um excelente livro, não é o meu preferido do autor. Depois a novela que li foi o Last Breath, da Karen Slaughter, que gostei e é uma prequel para um policial que eu devo ler brevemente. A outra banda desenhada que eu li foi uma releitura, e foi uma releitura de um favorito, A Casa Dourada e de Samarcanta, do Hugo Pratt, que é o nono livro da série Court Maltese. Depois li o Fahrenheit 451, do Ray Bradbury, que gostei imenso. Não digo que deveria ser uma leitura obrigatória, mas que acho que é um livro que a maioria das pessoas deveria, alguma vez na sua vida, pegar nele e experimentar lê-lo. Vale a pena e faz-nos pensar. A última releitura foi um romance, As Lágrimas da Lua, da Nora Roberts, que é o segundo livro de uma trilogia do qual eu não me recordo ou não. E por último li dois livros da Jen Campbell, o Weird Things Customers Says in Bookshops, More Weird Things Customers Says in Bookshops, que gostei imenso dos livros. É impressionante ler a quantidade de coisas parvas que as pessoas perguntam, apesar de eu acreditar que isto tudo é possível. E estes livros já têm um destino, eu vou passá-los a uma amiga minha que já teve uma livraria e que trabalha numa livraria, e eu acho que ela vai apreciar muito estes livros. Eu vou deixar links na descrição com os vídeos de opinião dos livros que eu li durante este mês. E vocês, o que é que andaram a ler durante este mês? Digam-me nos comentários e até ao próximo vídeo. Legenda por Sônia Ruberti